O livro de posse dos presidentes conta um pouco da história do Brasil. Ele guarda os registros das posses e as assinaturas de todos os presidentes e vice-presidentes desde o início da República. Esse livro de termos de posse é um documento muito importante que por meio dele é possível que você analise as assinaturas e veja, por exemplo, os períodos em que presidentes não cumpriram o seu mandato por inteiro, os períodos em que houve, por exemplo, a ditadura militar, então você consegue, por meio desse documento, analisar e ver toda a história do país. Histórico mesmo. Esse livro ajuda a registrar os acontecimentos do Brasil. Defender e cumprir a Constituição. No termo de posse, o presidente e o vice-presidente se comprometem em defender a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união e a independência do Brasil. O termo de posse é escrito à mão por um calígrafo com caneta tinteiro. Eles são documentos que são elaborados com papel de fibras longas, são um papel que garantem a preservação a longo prazo durante vários anos. A gente consegue ver, por exemplo, o primeiro volume com a assinatura do Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo volume começa com o termo de posse de Café Filho, em 1954. Nesse livro também estão as assinaturas de presidentes como Juscelino Kubitschek e João Goulart. O termo de posse de Tancredo Neves já estava pronto quando ele faleceu e o registro foi tornado sem efeito. Nesse segundo volume há também os dois termos de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003 e 2007, e foi encerrado com a assinatura do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Agora o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai inaugurar o terceiro volume dos livros de posse. O termo será assinado na sessão do Congresso Nacional após o juramento. Além de Lula, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também assina esse documento histórico. A gente adquiriu uma caneta que é uma caneta especial, sem tinta ácida, que vai garantir uma preservação a longo prazo desses documentos. Então é uma caneta especial que não agrede o papel e assim a gente vai ter esse documento preservado por muitos anos. O valor histórico desses documentos requer um cuidado especial. Os livros são guardados sob monitoramento constante de temperatura e umidade. Além disso, há um rígido controle de acesso ao acervo, que conta com entrada autorizada apenas por biometria e monitoramento de câmeras de segurança. É um cuidado muito especial para esse conjunto documental tão rico que conta a história do Legislativo Brasileiro e do Brasil. Assim. Assim.